Uma receita de um doce europeu. Quem faz pra gente agora é o Júnior Ventura. Gente, acompanhe o passo a passo. Vale muito a pena. Eu provei, hum, e é uma delícia. Um cafezinho no inverno vai super bem. Melhor ainda quando acompanhado de um doce. Hoje nós estamos aqui com o Júnior Ventura, que vai preparar pra gente um doce. De que região, Júnior? Exatamente. Nós vamos fazer um volovan, é um doce francês, com recheio de maçã, vinho e canela, que é super quente, agora pra esta época do ano, e uma cobertura de crumble, que é muito comum nesta nossa região. Portanto, é um doce estaladíssimo, com um recheio super suculento e uma crosta crocante do crumble. O Júnior falou que esse doce ele fez exclusivo pro programa. É verdade isso? É verdade. Estamos a lançar aqui hoje no programa e a seguir vamos pôr, então, avena na porta. Aham. Puxa, que legal, gente. Ele vai fazer o passo a passo, a gente vai passar pra vocês os ingredientes, porque, segundo ele, dá pra fazer em casa, sim. É fácil de fazer, porque a massa folhada dá pra comprar pronta. Exato, compra-se no mercado a massa folhada, né? Então, torna-se fácil. Pra quem está lá em casa a ver, é fazer em casa. Não tem muito segredo. Gente, é muito simples de fazer. Vamos acompanhar o passo a passo. Anote os ingredientes. Eu tenho certeza que você vai saber fazer depois em casa. É isso, Júnior? Com certeza. Vai fazer e vai gostar. E vai gostar. E se não gostar, não quiser fazer em casa, dá pra vir comer aqui também, né? Também é uma ótima ferida. Vamos ver. Vamos acompanhar o passo a passo. Então, para nós fazermos o nosso volvão de maçã com crubon, nós temos aqui 4 maçãs, as nozes, o açúcar, canela, temos o vinho tinto e temos água. Portanto, isso a gente vai pôr dentro desta panela. Vamos levá-la ao fogo para cozinhar a maçã. Agora, agarramos o nosso recheio, que já está pronto, cozido, colocamos dentro desses cestinhos, que são os volvãs, finalizamos com um crumble, que já está previamente pronto, e levamos a cozer 220 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos. Fim deste tempo. Tiramos para fora e polvilhamos mais um bocadinho de canela sobre ele e daí você pode consumi-lo em sua casa, com o chá, com o café, como você preferir. Como eu sou muito curiosa, eu quis vir aqui dentro para ver de perto essa receita, porque eu estou com algumas dúvidas aqui, Jô. Certo. Vamos esclarecer? Com certeza. Ele já tinha deixado aqui a farofa pronta, que é o crumble, mas eu queria que você fizesse o passo a passo dela para a gente. Nelly, então aqui nós temos 100 gramas de manteiga, vamos pôr aqui para dentro, eu tenho aqui 200 gramas de açúcar e rasfa de um limão, que é para a gente temperar este crumble. Então aqui a gente agora vai amassar, temos de fazer uma pasta e só depois... Ah, não coloca o trigo já junto, viu? Só depois é que vamos adicionar a farinha de trigo. Pode-se pôr aqui também, se a pessoa quiser um bocadinho de noz noscada para temperar, pode-se pôr cardamomo. Então, nesta receita em particular, vamos pôr só o limão, porque nós não queremos que os outros aromas conflitem com o aroma do nosso recheio, que é maçã e canela. Quando ela junta-se e forma-se essa massa amanteigada, é a altura de nós colocarmos a farinha e daí vamos trabalhar com as duas mãos. Colocamos a farinha, farinha, 180 gramas. Já é certinho isso. Já é certinho. Vai ficar igual aquela lá. Exatamente. Repetindo, nós temos 100 de manteiga, 200 de açúcar. Ou seja, açúcar sempre o dobro da gordura. E depois, por último, é a farinha, que é 180 gramas. Portanto, agora usamos as duas mãos, que agora não vou amassar, não quero... Deixar soltinho. Vai ter uma fricção, vou fazer uma fricção de maneira que ela crie os grumos. Depois que aprendem, isso é muito simples de fazer. E o bom da farofa é que você pode fazer e conservá-la no frio, num recipiente fechado. Dá para guardar? Sim, fez. Ah, boa mais, não tem problema, não dei de fora. Agora, conserve num recipiente, no frio. Tire só uma meia hora antes de voltar a usar, que é para a manteiga voltar à temperatura ambiente. E depois é só usar, sem problemas nenhum. Mesmo? Durante quantos dias que dá para guardar? Pelo menos sete dias. Sete dias? Pelo menos sete dias. Olha só, eu descartava, não sabia que dava para guardar. Pode-se guardar, sim. E é bom até porque o aroma dela vai se intensificar mais. Portanto, sempre com as duas mãos, nunca amassar. Senão eu criei um bolo. Eu tenho que fazer isto. Eu tenho que distribuir de maneira a ter estes grumos. Não pode ser uma farinha e não pode ser uma bola. Tem que ter pequenos grumos e grandes grumos. Agora, outra dúvida que eu fiquei aqui, porque o Júnior abriu a massa e já cortou. Mas eu queria que ele mostrasse aqui o que ele fez para deixar neste formato aqui. Eu estequei a massa com o rolo, certo? Primeiro eu cortei com este cortante. É assim, eu cortei com estes cortantes, mas a pessoa em casa pode cortar com um copo. Sim, pode ser um copo. Sim, um copo maior ou um copo menor. Sem problema nenhum. Eu cortei com este cortante. Cá está. Depois, na realidade, eu cortei dois círculos. Com este cortante. Depois, você chega com um cortante menor e corta-o interno, a parte interna dele. Esta parte interna, você pode cozer e depois rechear com outro recheio para não descartar, porque é uma massa boa, é uma massa espolhada, não é? Para essa receita, a gente não vai usá-la. Então, eu tenho um aro e tenho a base. O que a gente faz? A gente... Isto aqui, o que é isto? Isto é um ovo batido com uma pitada de sal, que é simplesmente para dar brilho. No caso, agora eu quero cola. O brilho é só depois. É para colar uma parte em cima da outra. Então, a gente pinta esta borda, colocamos esta argola aqui por cima. Agora temos um cestinho. Aham, então tu fez uma caminha para receber o recheio da maçã. Agora a gente vai rechear, então é isso? Vamos rechear, a seguir vamos cobrir com um crumble e levar ao forno. Ok. Aqui já está pronto o nosso recheio. Uma dúvida que eu tinha e sempre achei que não poderia, colocar o recheio quente na massa. Mas pode? Pode, pode. Não vai ocasionar nada. Não vai? Até porque nós vamos levá-la já a seguir para o forno. Aham, não pode deixar ela parada aqui. Porque o que acontece? O recheio está quente e ele vai começar a derreter a margarina que está dentro do colhado. Entendi. Mas como nós vamos logo para o forno, não vai ter problema nenhum. Lembra-se deste ovo que nós falamos antes, tem uma pitada de sal, que ele serviu de cola. Agora ele vai servir para dar brilho à nossa massa, não é? Portanto, a gente vai pincelar esta parte de cima, que é a parte que vai aparecer. O Júnior falou que colocar uma pitadinha no sal é para não ficar... Aquela liga, né? Uma liga. Uma liga. Aham. Se você coloca o sal, o sal corta esta liga. Ah, entendi. Esta liga. Fica mais fácil para manusear aqui. Portanto, temos o nosso recheio, né? Você vê que a maçã, ela absorve a cor do vinho e os aromas das nozes, da canela, que nós temos aqui, do próprio vinho. Lá está este recheio também, se sobrar, não tem problema guardá-lo na geladeira. E agora vamos usar a farofa que nós fizemos agora. Eu gosto dela com os crambos maiores. Então eu vou apertar... Fica aquelas pelotinhas assim. Que é bom buscar a coisa. Então nós vamos apertar ligeiramente, que é para ela ficar com os crambos maiores. Aqui não tem problema se ela cair um bocadinho na forma. O importante é o voluvin ficar bem coberto. O voluvin em si, ele serve tanto para rechear com o doce quanto para salgado. Você pode fazer aqui um creme branco com o camarão, pode fazer com carne seca. Por quê? Porque a massa folhada, ela é neutra. Ela absorve tanto o doce quanto o salgado. Quando eu comecei a entrevista aqui com o Júnior, eu não queria ir na cozinha, sabe? Porque eu não queria estragar meu cabelo. Eu não queria colocar aquela toquinha. Mas gente, não tem como a gente ver os detalhes da receita, ver como é que é feita a farofinha, o recheio, se a gente não estiver junto. Eu gosto de ver de pertinho, porque daí eu vou conseguir fazer em casa. Isso que eu quis mostrar para vocês então, e que o Júnior fizesse direitinho, passo a passo. Júnior, está lindo, está maravilhoso. Eu só não consigo dizer o nome. Voluvin. 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 É um doce francês então. Exato. Fica a dica para vocês aí. E eu gostaria que você me servisse um pedaço. Sim, vamos já. Pode ser? Vamos provar? Vamos cortar. Só que eu não vou comer de garrafa e faca não, tá gente? Posso? Pode. Eu vou fazer assim, tá? Eu queria para vocês assim, de boca cheia. Façam em casa. É crocante. O recheio é saboroso, tá? Tem um crocantezinho que é das nozes e essa farofinha, gente, vale a pena fazer. Muito obrigada, Júnior. Isso é muito sobre saio, né? Nossa, muito bom. Muito obrigada. Que bom que você está aqui. Adorei. A gente vai voltar aqui mais vezes para ensinar para vocês aí outras receitas também. Serão sempre bem-vindos. Obrigada. Não deixem de fazer em casa. Fiquem babando aí, mas eu vou continuar comendo aqui, tá? Porque está muito bom. Não deixem de fazer em casa.